Você partiu, saudade deixou Eu chorei, o nosso amor foi uma chama E o sopro do passado desfaz Agora é cinzas, o acabado e nada mais Você partiu, saudade deixou Eu chorei, o nosso amor foi uma chama E o sopro do passado desfaz Agora é cinzas, o acabado e nada mais Você partiu de madrugada Não me disse nada, isso não se faz Me deixou cheio de saudades e paixão Não me conformo com a tua ingratidão Meu primeiro amor, meu filho eu faz Salvamento, salva, minha alunia se desfaz Minha alma não soporta tanta dor Nem a perda de mim, ó meu primeiro amor Eu sopro por te querer Não tens pena de mim Amar sem ser amado É bem triste viver assim A primeira vez que te encontrei A libertei a ilusão de ser feliz Eu era triste sorrir, peguei no pino a ver Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho eu desceu E a minha voz da canta morrer A minha voz da canta morreu A minha voz da canta morreu A primeira vez que te encontrei A libertei a ilusão de ser feliz Eu era triste sorrir, peguei no pino a ver Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho eu desceu E a minha voz da canta morreu Procuro esquecer a dor Não sou capaz Meu violão Não toca mais Eu vivo triste A meditar Não canto mais Não Meu console é chorar A primeira vez que te encontrei A libertei a ilusão de ser feliz Eu era triste sorrir, peguei no pino a ver Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho eu desceu E a minha voz da canta morreu Na carta que escrevia ela, mandei pedir Não vou te saber procurar, deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu penar Eu sei que não resistirei aos lamentos teus Deixa-me partir, por Deus Na carta que escrevia ela, mandei pedir Não vou te saber procurar, deixa-me partir Não quero te ver chorar Pois aumenta o meu penar Eu sei que não resistirei aos lamentos teus Deixa-me partir, por Deus Nosso viver é um rosário Nosso viver é um rosário Nosso amor é um lacrimário A muitos sofremos A muitos sofremos esse martírio atroz Sabemos bem que existe uma barreira entre nós Na carta que escrevia ela, mandei pedir Não vou te saber procurar, deixa-me partir Não vou te ver Não vou te ver Não vou te ver Eu sei que não resistirei aos lamentos teus Eu sei que não resistirei ao lamentos teus Deixa-me partir, por Deus Deixa-me partir, por Deus Aberdinho chegando rapazada A ver que você soube.